Olá pessoal, a dica de hoje que a gente vai dar para vocês é o manejo, no caso de pepino japonês, principalmente no verão, a gente com deficiência de potássio, o que acontece? O pepino fica nesse formato, ele fica torto. O que a gente quer no mercado? A gente quer um pepino que seja mais reto, que você tenha uma aceitação melhor no mercado. Então o que se faz? Na verdade, vai se aumentando as dosagens de nitrato de potássio, é mais equilibrado. Então com isso você vai ter um pepino mais uniforme, não chegando a esse formato, ou seja, mais torto. Como a gente pode ver na planta, se a gente quer um padrão de fruto, mais ou menos assim, isso é uma dica ideal. Então isso normalmente ocorre no verão, porque a planta precisa de mais, vai assimilar mais potássio, e com isso você tem um fruto no padrão de mercado, como eu comentei. Então você evita esse problema de ficar curvo, torto. Então procure um técnico na sua região para uma recomendação melhor de como fazer esse manejo.